Música Fala galera, Leandro Cazan aqui E nesse vídeo eu vou mostrar como tocar um blues super fácil no fingerstyle Bem tranquilo de tocar Vou mostrar primeiro a versão simplificada que é super tranquila Depois vou mostrar algumas versões mais sofisticadas Digamos assim, pra você já começar a tocar com os acordes e tudo mais Eu toquei uma versão desse blues e também toda uma improvisação em cima disso Eu toquei no vídeo que está aqui em cima E vou mostrar bem certinho, vai aparecer a tablatura na tela, vou mostrar tudo Você também pode baixar a tablatura que está no guia essencial do violão fingerstyle para iniciantes Que tem o link aqui na descrição aqui embaixo Você tem essa aula e tem a tablatura dessa aula também Pra você baixar junto com a tablatura de outras aulas Eu vou tocar primeiro a frase desse blues fingerstyle Já vai aparecer a tablatura aqui E você já vai ver que só nessa tablatura e eu tocando Vai bem tranquilo de você acompanhar Mas eu vou explicar passo a passo Vou comentar mais alguns detalhes Depois eu vou falar como você pode incrementar essa frase a partir disso Então esse blues vai soar dessa maneira aqui E depois eu vou mostrar como fazer incrementar Então vamos lá, o que acontece aqui? Nesse blues aqui a gente está fazendo uma sequência bem simplesinha de blues Já está colocando um solinho E no fingerstyle sempre é importante que você estude primeiro Fazer o baixo e a melodia As duas camadas mais importantes do fingerstyle Então é isso que eu estou fazendo aqui É isso que eu estou tocando nessa versão aqui O que acontece? Esse blues, o polegar está sempre no mesmo tempo Então é ele que está marcando o tempo aqui Fazendo esse baixo aqui Ele que está fazendo a marcação do tempo E aí a gente está fazendo a melodia junto ali Melodia é bem simples de fazer Então nessa primeira parte Como que vai acontecer? Você vai tocar isso aqui Vai tocar o baixo sozinho Daí melodia Então cada vez que toca uma nota do baixo Eu vou tocar a melodia E aí tem um 3 ali que eu esqueci Mas o que acontece aqui? Todas as notas estão junto com o baixo E aí Então veja que esse zero aqui Ele é adiantado E daí eu toco o 3 para acabar Então de novo ali Veja que essa adiantada Como na hora que toca esse último zero ali Não tem nenhum baixo ali Então é porque você está tocando entre No contratempo dos baixos ali Então E aí toca a casa 3 Para dar um negocinho diferente no baixo E vai repetir essa frase Aí casa 3 de novo É exatamente a mesma frase Agora eu vou fazer o baixo na quinta corda Que é no acorde de lá A gente já vai ver os acordes depois E aí é quase a mesma coisa Só que você vai tocar a casa 2 Na segunda corda Quando chegar na segunda corda E daí casa 3 E daí vai de volta para a mesma frase E aí agora vai tocar a casa 0 sozinha Em vez de casa 3 vai tocar 0 Então veja que todas essas frases Estão bem tranquilas E aí Você vai segurar a casa 2 Aqui Então vai segurar aqui na casa 2 Mas toca a mesma coisa do jeito Então eu toco o baixo Aí só as notas 0 na segunda 2 na segunda Primeira corda solta E daí Então ficou essa frasezinha Mais legalzinha de tocar Mas ela é bem tranquila Daí adiantada E aí vai tocar esse baixo aqui E daí a gente vai fazer o riffzinho Então mais uma vez Baixo E aí a gente vai fazer esse riff aqui Como que toca esse riff aqui Então eu toquei o baixo Aí eu vou fazer aqui Como se fosse uma pequena Uma posição Aqui ó Casa 4 na terceira corda 3 na segunda E 0 na primeira Vou tocar tudo junto Toquei o baixo sozinho Aí toco tudo junto E aí eu só desço Esses dois dedos aqui Daí desço mais uma vez E aí toco aqui Daí teoricamente Eu tenho que fazer isso aqui E aí eu termino com o acorde De si com o sétimo Aberto Mas um jeito legal De tocar isso aqui É você fazer isso aqui E aí você fazer um acorde De mi maior E você tocar a casa zero Primeiro na terceira corda E aí Você fazer esse Esse hammer on Aqui no violão Para você Para a nota Dar aquela escorregada Tá? Então ficaria assim ó E aí toca o Se com o sétimo Você pode tocar Com todas as notas aqui E aí tem uma dica Se você conseguiu já pegar bem Você pode dar uma dica extra Que é o seguinte Quando eu toco a casa três Na primeira corda Em vez de tocar ela Simplesmente retinha Assim ó Só a três da primeira corda Ao invés de tocar ela assim Você faz uma Dá uma leve Um pequeno bend na corda Que é dar uma leve levantada Nela para dar esse efeito aqui ó Para dar essa desafinada Digamos assim Na verdade é uma blue note Então funciona bem legal Essa nota no blues Então ó Tá? E daí quando eu tocar A casa três Na sexta corda Aqui também eu posso Fazer essa levantada ó Ó Tá bem É meio que A ideia é desafinar Mas daí quando você desafina Você está usando a blue note Por isso que fica legal o som Todas as vezes você pode usar Aí aqui Aqui não precisa usar Aqui não fica tão legal Ok? Então essa é a versão simples Desse blues tá? Então você já pode treinar ela ali Você já vai ter esse blues Agora uma coisa que fica legal Depois que você pegou bem A parte da melodia do baixo É começar a encaixar alguns acordes É a terceira camada do fingerstyle Tá? E daí para essa música Daí a gente muda um pouquinho As posições Mas o blues fica um pouco mais Completo ali Tá? Vou fazer a mesma coisa Só que daí eu vou fazer Um formato do acorde De mi com sétimo aqui Tá? Aí eu vou deixar sempre Esses dois dedos aqui Tá? E vou tocar as notas Daí com o meu mindinho aqui Tá? E na minha mão direita Aqui vai estar escrito Na tabla turda Mas na minha mão direita Agora em vez de tocar só A nota da melodia Tá? Eu faço o acorde E toco também com as cordas de cima Se eu estou tocando a primeira corda Eu toco a segunda E a terceira aqui também Com os meus outros dedos E aí fica isso aqui Tá? Então você vê Toda essa tabla turda está escrita ali Mas fica mais fácil Até você pensar Dessa maneira que eu estou te falando Pensa na melodia E só encaixa as notas Faz a posição dos acordes E daí nem precisa pensar muito bem Nas notas de cima ali O importante é pensar no baixo Na melodia Tá? E aí você vai fazer Esse formato aqui Então depois que você pegou A primeira parte Você treina isso aqui Então como é que vai ficar Essa frase aqui Toquei o baixo Toda vez que eu toco a melodia Eu toco o acorde Aí continua deixando o acorde Eu uso o dedo 3 aqui Pra tocar a casa 3 Da sexta corda E repete essa frase Casa 3 E daí Vou fazer um lá com sétima Aqui ó E aí mesma coisa E aí como que eu faço Isso aqui Um detalhe importante Eu sempre toco a nota Da melodia com o dedo anelar Então daí quando eu toco A casa 2 Na segunda corda Eu subo os meus 3 dedos Pra você conseguir Pra tocar as outras notas Da corda E daí casa 3 Repete o mesmo E lá Aí casa 0 Na 5ª corda E daí eu vou fazer um acorde De si com sétima O desenho Tá escrito ali na tablatura Tá É casa 2 na 5ª corda 1 na 4ª 2 na 3ª 0 solta E 2 na 1ª Só que eu vou usar o meu dedo mindinho Aqui na mão esquerda Pra fazer as nossas melodias Tá Então eu vou tocar desse jeito aqui E aí eu vou tocar o Lá com sétima E vou fazer Casa 3 2 0 2 0 2 0 Aqui Daí esse 0 aqui A gente já toca assim Aí toca 0 e 0 Na segunda corda Porque eu já adianto o acorde De Mi com sétima Tá Que define isso aqui Tá Só que em vez de tocar Daí de novo o acorde de Mi com sétima Eu já vou fazer aquele riffzinho Então você não precisa Pressionar o acorde de Mi com sétima Aí o riff Ok Então Vou tocar mais devagar agora Tá Esse aqui você tem que entender Mais do que só o copiado Que eu tô fazendo Você tem que entender Nota da melodia Mais importante Do baixo Se você não entende muito bem Esse lance da baixa da melodia Tem que ver outras aulas De Fingerstyle Pra você entender Como que a gente pensa Na hora de tocar o Fingerstyle Tocar as camadas da melodia E do baixo e do baixo Aí tem o guia essencial Aqui No guia essencial Além da tablatura dessa música Você também encontra A tablatura das outras aulas E os links das outras aulas Pra você começar a entender Como funciona Esse lance do Fingerstyle Ok Então Fazendo com o acorde Vai ficar isso aqui Ok Então é isso Pega a tablatura Reveia a aula Se você precisar E treina um pouquinho Que você faz a primeira parte Mais fácil Lá o nível mais fácil Pra depois o nível médio Digamos assim Que com certeza Você vai conseguir aprender E vai conseguir começar A tocar esse blues aí Ok Não deixa de se inscrever no canal Acompanhar os outros vídeos Aqui no canal Tem mais aulas de Fingerstyle E aulas de violão No geral aqui E eu vejo você nos próximos vídeos Um abraço E até mais E até mais